Eiras ao amanhecer, até já me esqueci daquele nosso beijo que curava mal humor Olá pessoal, eu sou Josélia do canal Juartes Eu criei uma rosa aqui pra vocês pessoal, meu canal é mais de rosas, tá? Mas tem várias flores aí, se você quiser aprender alguma flor Eu posso criar pra você, deixa aí nos comentários Gente, tem flor que vocês pedem que eu não consigo fazer sem frisador, tá bom? Aí, o que eu consigo, eu coloco aí, olha só gente, esta rosa Olha esse botão gorduchinho aqui, ó Esse botãozinho do meio, foi isso que eu criei pra vocês, botão de enchimento, tá? Se você já gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, beleza? Bora pra nossa aulinha? Pessoal, pra gente fazer essa rosa Você vai assim, ó Esse aqui é 10 por 10, tá? Esse aqui é 11 por 11 Mais desse aqui Eu vou fazer 10 desse E 6 desse, tá bom? Agora, pessoal Jô, como que eu corto essa pétala aqui? Você vai pegar a medida que eu dei 10 por 10 e 11 por 11 Vai só fazer isso aqui, gente Pegar o quadradinho Vai tirar as pontas que você vai ficar Com a sua pétala pronta, tá bom? Pronto Beleza? É assim que corta Agora, pessoal Pra folhinha E pra cétala Eu vou fazer aqui pra vocês verem também Você pega um quadrado aí pra cétala O tamanho que você quiser Se quiser maior do que a flor, faz Se quiser menor, faz Se quiser pequenininho, também faz Pega um quadrado aí Esse quadrado aqui, ele tem 13 centímetros, tá? Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó Deixa eu pegar um pedacinho aqui Pra gente fazer a folhinha A folhinha não tem segredo Já ensinei vocês Pega um pedaço de EVA Gente, esse aqui que eu tô usando Pra essa folha Pra ficar essa folha linda aqui, ó Esse que é o verde musgo, tá? O perdão Verde oliva EVA verde oliva Ele bem aquele tom de verde oliva Não é verde musgo, não Falei errado, tá? O tom dele é meio escuro, ó Já pra ficar aquela folha bem linda Olha só como fica depois de pintada Vou dar um toquezinho de outro verde nela Pra ela não ficar totalmente sem pintar Beleza? Aqui, pessoal Vamos fazer a sempa Ó, dobrou Dobrou ao meio Esse aqui eu já ensinei Todo vídeo eu ensino, tá bom? Pra vocês ficarem craques aí É só tirar aqui, ó Jogar pra cima Esse EVA tá bem grosso, gente Ó Minha tesoura tá péssima Mas dá pra ver Agora virou Tira o outro lado, ó Beleza? Vai ficar assim, ó Sua sépala Agora você vai fazer isso aqui, ó Nas laterais, tá? Arruma direitinho aí, ó Ó, só entrando com a tesoura Você vai fazer aquelas pontinhas Aqui também, pessoal Mesma pontinha, ó Entrou com a tesoura Entrou com a tesoura E vem vindo, ó Tá vendo? Não tem erro É super facinho Se você já gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Pessoal, eu vejo aquelas fotos Daquelas Daquelas Rosa gorduchinha No meio Aquele botão bem lindo Bem gorduchinho No meio E eu fico apaixonada, né? Amo rosas Eu entro lá no Pinterest Fico namorando aquelas rosas Então eu resolvi Trazer essa pra vocês Com esse botão aí do meio Então desenvolvi uma forma Meio doida aqui de fazer Mas vocês vão gostar Não é nada difícil Não tem bicho de sete cabeças, tá? Então vamos lá Já modelar Pintura, gente Pintura, ó Pegou aqui Eu usei o vermelho Púrpura Tá? Se você não achar o púrpura PVA Pode usar o púrpura de tecido também Deixar secar bem secinho Eu não gosto de tinta de tecido Gente, eu não tenho nada contra quem usa, tá? Mas eu não gosto Porque quando você esquenta ela na chapa A tendência é sair, tá? Então Pessoal Jô, dá pra fazer a menor? O tamanho você escolhe Eu coloquei o meu tamanho aqui Que eu quero grande, tá? Fica mais fácil pra eu ensinar vocês a fazer uma grande Porque uma pequenininha Pra vocês realmente aprenderem Ó Passou o púrpura no vermelho claro Ele já vai dar esse tom maravilhoso de rosa aqui, tá? Agora, pessoal Eu vou usar o verde veludo Gente, esse aqui é o verde veludo, tá? Você pode estar usando aí o seu verde musgo também Pra dar uma luz aqui Um tom de verde mais claro Aqui, pessoal Eu peguei o verde veludo Esse tom, gente, é da Dayara, tá? Essa marca é tinta PVA da Dayara Ó Bem aqui no centro Deixando essas pontas mais escuras E com o tom de verde oliva Você quer a sépala Pode pintar dos dois lados, tá? Dei um tomzinho aqui de verde oliva Agora, pessoal A folha é do mesmo jeito É só a parte do meio aqui, ó Pega a folhinha bem aqui Nessa parte do meio E pá, certo? Aqui também foi só o vermelho Tá? O púrpura Legal Dos dois lados Fica pronto Gente, tamanho de folha Primeiro nós vamos fazer um galho Primeiro as folhas de cima São as menores E pra baixo vai ficando as maiores Beleza? Vamos lá modelar e montar Pessoal, aqui, ó Eu usei pra folha Esse frisadorzinho aqui de folha, gente De folha universal de rosa, tá? Esse é bem antiguinho Se você não tem frisador Já vai frisando aí a sua folhinha No... Pega uma folha lá fora, né? Vira ela ao contrário Ó Vira ela ao contrário Como ficou bonita, gente E... Esquenta Põe a mão assim, ó Vira a folha ao contrário Pega o seu EVA e passa em cima A sua folhinha de EVA Que vai ficar certinho As marquinhas também, ó Isso aqui você vai dobrar em quatro Isso aqui é a sépala, tá? Esquenta bem, ó Gente, essa sépala eu fiz grande Porque a minha flor é grande, tá? Então você vai fazer de acordo Com o tamanho da sua rosa Ó, vai torcendo Torce, gente Deixa esses cabelinhos dela aqui, ó Todo ficar assim, ó Bem parecido com folha mesmo, ó Olha que tom lindo, gente Que dá Juro pra vocês que é idêntico Ao que eu tenho aqui no mato No mato não, gente Aqui fora plantado, tá? É igualzinho, o mesmo tom Olha que lindo que fica Beleza? Então, a folha sépala tá junto Agora, pessoal Vamos lá pegar Duas daquelas menores, tá? Ó Duas das menores E nós vamos fazer o seguinte, ó Essa aqui vai ser o botão do meio O gorduchinho, tá? Olha aqui, pessoal É isso aqui que você vai fazer com ele, ó Aquele chapéuzinho Que a gente sempre faz Nas nossas rosas, tá bom? Deixar ele mais aberto, ó Tá vendo? Dois dele Desta forma Olha só Dá uma aberturinha aqui nele E aí é que essa partinha de cima Tu fecha Gente, qualquer dúvida Coloque aí nos comentários Que eu explico pra vocês Novamente Como é, tá bom? Olha só Dois chapéuzinhos prontinhos aqui Agora, pessoal O restante não tem erro Esquentou aqui, ó Abre o centro dela Com o dedo, ó Vendo este movimento aqui Tá? Dá uma esticadinha pra cá Deixa ela ficar bem grandinha Aí só as laterais Ó Isso aqui também, pessoal Quer cortar, recortar aqui Algum pedacinho Pode recortar Fica à vontade aí Que a rosa Quanto mais ela é trabalhada Mais linda ela fica, tá? Olha só Como vai ficar As nossas pétalas Desta forma Assim, beleza? Vamos montar A nossa coisa linda Aqui agora Ó Nós vamos fazer agora Este botão aqui Do centro Olha, gente Como ele é fofo, ó Gorduchinho Bem lindo Vamos fazer ele As rosas que a gente vê Geralmente tem este botão assim Bem lindo A maioria, né? Tem umas que é mais fininha Tem mais volta Mas este gorduchinho aqui Sempre está presente Em várias rosas Eu acho maravilhoso Então, bora lá Para a minha ideia aqui, tá? De montagem Bora lá fazer Você vai pegar primeiro Aqueles dois chapéuzinhos Que você fez aí, tá? Ó Você vai fechar ele Até aqui, mais ou menos Bora lá Passa cola já Ó Passa cola aqui do lado Segura aqui, ó Já Fecha ele Quanto mais fechadinho Aqui em cima Mais bonito ele fica Gente Vamos fechar mais ele Aqui, ó Tá? Ó Já fechei, tá? Já fiz Eu vou vir com este aqui Por cima, pessoal Ó Bem aqui encostadinho Em cima E vou fechar Portanto Eu vou deixar ele Um pouquinho mais Aberto aqui, tá? Bora lá Um de frente com o outro Sem erro, gente Passa cola dos dois lados aqui E Fechando, tá? Pegue ele aqui, ó Põe de frente E fecha Tá bom? Deixa eu esperar Colar, gente Porque tá meio friozinho aqui Vai demorar um pouquinho A colagem Já colou, pessoal A parte de cima Ele tá assim Tá? A parte de baixo Ele tá assim O que você vai fazer agora? Vamos tirar aqui Este excesso, tá? Ó Vou deixar aqui Onde nós colamos Só e vamos tirar Essa parte dele Aqui Ó Certinho Dos dois lados Então ele vai ficar Isso aqui, gente Ele vai ficar Esse cone aqui, ó Tá? Este funilzinho aqui O que nós vamos fazer Com ele, Jô? Vamos encher Pessoal Eu vou colocar Você pode colocar E vem aplicado Você pode colocar O algodão E eu vou colocar Aqui, ó Enchimento Só que Se você quiser Colocar perfume Pessoal Vai ficar maravilhoso, tá? Ó Vai sucando Se quiser colocar Só o papel alumínio Também Pode colocar papel Aqui E depois um pedacinho De papel alumínio Pra não gastar muito, tá? Ó Olha aqui Certo? Agora Nesta partezinha aqui Gente Pra não ficar muito Fofo e ruim Pra colar outro Eu vou pegar Um pedacinho Do papel alumínio E vou colocar aqui dentro Então Este aqui Vai ser o nosso Botão de enchimento, tá? Ó Agora Pessoal Vem com um pedacinho De EVA vermelho Vou pegar aqui E já mostro, tá? Gente Eu já peguei aqui Um pedacinho De EVA vermelho, tá? O que você vai fazer, gente? Vai passar cola Aqui, ó Nas beiradinhas Desse EVA Segura bem Esse alumínio Aí dentro Deixa ele cair Pra fora Passa aqui, ó E você vai vir Aqui em cima E vai Colar, tá? Ó Depois que você Colou, gente Espera colar Bem coladinho Minha mão Tá suja De tinta Você vai vir aqui E vai tirar Ó Vai deixar ele Bem rentezinho Desta forma Assim Tá o nosso botão Do meio Já bem Pronto, pessoal Agora, gente Se você quiser colocar Mais pétala Aqui, ó Junto com este botão Pode colocar Não tem problema nenhum Pra ele ficar mais gordinho Ainda Olha só Vou colocar esta aqui Pra ficar bonito, tá? Mas eu vou colocar deste lado Aqui, ó Pra tampar Essa emenda, tá? Vamos já Colar ele aqui Deixa eu colar direito Gente, aqui Que não tá muito bem colado Ainda não Agora, pessoal Vamos lá Colar esse aqui Ó Bem aqui Segura Se quiser colocar mais Gente, que o botão Coloca Se quiser deixar o botão Só com duas Pra ficar bem gorduchinho Dentro Igual eu fiz o meu Também Vamos tirar o excesso Aqui embaixo, ó Agora, você vai usar O seu arame Ó O meio Da nossa flor Tá pronto, gente Olha que lindo Que já tá Esse botãozinho aqui Agora, vem o pulo Do gato aí, tá? Vamos lá Pegar um pedaço De EVA vermelho Uma tirinha, ó Não precisa ser muito grossa Não precisa ser muito fina Tamanho aí Que você achar Que já vai Eu vou passar Tinta, pessoal Pra colar mais rápido, tá? Você vai pegar um arame Pegou um pedaço De arame, pessoal? Você vai deixar Uma ponta dele Pra cima Sobrando E vai enrolar Isso aqui, tá? Já vou colar Já mostro Vai ficar isso aqui, tá? Olha só Como ficou Com a ponta do arame Aparecendo aqui em cima Agora, pessoal Ó Passa a cola Aqui em cima Vem com o seu botão Você vai fazer isso aqui, ó Tá? Como diz minha neta Você vai fazer Um chapéuzinho de duende Ela diz que é o chapéuzinho Do duende Isso aí Vambora lá Passa a cola aqui Que tá abrindo ainda Ó Segura Pra ficar bem coladinho Aí você começa A montagem da sua rosa, tá? Segura aqui também Pra colar bem E vai ficar Desta forma assim, gente Ó Com esta pontinha Aqui sobrando Agora nós vamos pegar As nossas pétalas menores, tá? Já peguei aqui Minhas pétalas menores Agora, pessoal Eu vou começar a colar aqui Eu já vou colar aqui embaixo Ó Tá? Eu vou passar cola aqui E um pedaço aqui, ó Pegar no meio Desse que eu coloquei aqui Vou deixar mais baixo já Tá, pessoal? Deixar o botão Pra parecer bem no meio Esse aqui é o primeiro botão Segura ele aqui Deixa ele encostar bem aqui Já pra ele dessa voltinha, tá? Primeiro Gente, não cola ele aqui em cima Porque se você colar aqui em cima Não adiantou nada Se você fazer um botão bonito aqui Ele não vai aparecer Ele tem que ficar do jeito que ele tá aqui, ó Ele é colado aqui embaixo, tá? Até você pode até botar uma colinha aqui nas pontinhas só Pra segurar aqui O começo, ó Tá? Só nessas duas pontinhas É a primeira Nós vamos usar três aqui, tá? Segunda A mesma forma A mesma colagem, ó Segunda Então vocês viram que eu entrei ela um pouquinho aqui Gente, ó Eu entrei ela um pouquinho aqui Essa primeira que eu colei, tá? E agora nós vamos pra última aqui Terceira, tá? Vamos colar ela aqui da mesma forma Já colei, gente As três pétalas As três primeiras, ó Se quiser um pouquinho mais pra cima Vamos dar uma coladinha aqui em cima Se quiser um pouquinho mais fechada, né? Se quiser deixar ela mais aberta Deixa Gente, olha como já tá esse miolo Tá vendo? Aí ela tá desta forma assim, ó Agora Vamos só intercalar Mais três pétalas aqui, ó Agora já intercalando aqui, tá? Passou cola Gente, eu não vou pular o vídeo, tá? Como é criação minha Então outra pessoa Pode até fazer Mas tem que ser assim na íntegra mesmo Pra vocês aprenderem, tá? Não adianta nada criar uma coisa E querer pular rápido aí Pra vocês não entenderem nada Vamos pra segunda Agora, pessoal Não tem mais erro nesta rosa aqui, tá? O segredo era só esse aí Vocês já pegaram a manha, ó Ficar com esse miolão aberto aí Bem lindo, bem gordinho E vamos pra última aqui Que é a terceira Bem aqui, ó Tá? Agora eu vou começar com as outras Se você já quiser deixar essa rosa assim, pessoal Pode deixar Tá? Se quiser fazer um arranjo Com as maiores Outras menores Já deixa assim Que já tem uma rosa pronta aqui Tá? Agora Vamos lá pegar as maiores Ó São três Seis É que eu pedi Só intercalar Gente Agora colar, gente Só aqui embaixo Ó Não esquece disso, não Intercalou Colou Primeira Segunda Terceira Terceira Gente, se quiser fazer com quatro pétalas Façam Se quiser fazer com cinco pétalas Façam Também É que só com essas três aqui Eu já achei que ficou muito linda Tá? Agora, pessoal Eu vou Colocar mais as pétalas que tá faltando Intercalando aqui Já pra última camada Tá? Pessoal Aqui tá a sua rosa pronta Tá vendo? Que linda Olha o miolo dela aparecendo Bem grande Tá vendo? Agora, pessoal Vamos abrir essas pétalas aqui de baixo Tá? Isso aqui é opcional também Ó Essas seis que nós colocamos por último Nós vamos deixar Elas abertas Pra sua rosa ficar desta forma Assim Olha só Tá vendo? Agora, gente É só o acabamento aqui embaixo Não precisa nem tirar nada aqui Se tiver umas pontinhas sobrando Você tira Vem com a sua cépala Ó Bem aqui no meio Vamos colar Gente, se você gostou da minha ideia Deixem nos comentários Pra me ajudar, tá? Eu achei que ficou muito bom Esse miolo aí Tem que aparecer nas nossas rosas Vamos criar mais rosas Com esse miolo aí Outras cores Outros modelos também Que dá pra fazer com esse aí Não precisa ser exatamente essa aqui não Pode ser a conjugada também Que vai ficar muito linda Olha só como tá aqui Gente, a folhinha Olha só Eu já aramei, tá? Não se esquecendo, pessoal De quando você for fazer a sua folhinha aqui Passa aqui No arame Tinta Em cima da fita floral Antes de colar Porque Fica bem mais seguro Tá? Fica super seguro Gente Não tem aquele problema De você estar Colando aí E o seu arame Tá saindo, tá? Sua flor tá saindo Você tá tentando colar E o trem Tá escapando Aí fica feio Pega uma Ó Mais pra cima Menorzinha Vem fazendo galhinho Tá bom? Ó Uma mais pra baixo Deixa o seu galhinho aí Na altura que você quiser Tá bom? Ó Três Vou colocar essas quatro aqui Tem até uma ali Que eu não aramei Vamos abrir o galho Ó Um de frente pra outra Não tem erro Isso aqui é opcional Gente Você vai fazer o seu galho Do jeito que você quiser Grande Pequeno Aí depois É só abrir Olha Tá vendo? Olha que lindo Gente Que fica Isso aqui você vai abrir Pro lado que você quiser Como você quiser Que lindo que ficou o galhinho Agora pessoal Vamos só terminar Nossa rosa Peguei aqui Meu palitinho De churrasco Tá? Esse aqui tá até Me enchido Tinta com ele Pega a sua fita floral Ó Enrola aqui Na ponta Encosta ele Gente Aqui no arame Tá? Encostou no arame Pode começar A enrolar junto Ó Tá? Enrola junto Vai lá em cima Pra tampar bem O pezinho do arame Pra não ficar aparecendo Principalmente esses aqui Que são Cor de alumínio Puxa bem pra baixo E continua Ó Vê aí a altura Que você quer Seu galhinho Encaixa E continua A altura que você quiser Flor Gente A altura que você quiser A sua flor Você vai colocar aqui Por exemplo Tá terminando Tá terminando Aqui o palito Não quero desse tamanho Quero desse tamanho Pega outro palito Encosta aqui E continue Enrolando os dois Tá? Sem erro Se você quiser Colocar o palito Passar uma fita crepe Aí vem enrolando Um com o outro Ela vai ficar Da altura que você quiser E pode pôr aqui Na emenda dos dois palitos Coloca um galho de folha Gente Vai ficar ótimo Pra você colocar Em qualquer arranjo Olha que espetáculo De rosa Pessoal Ó Eu espero que vocês Tenham gostado Até a nossa próxima aulinha Beijo a todo mundo